Eu sou nossa menina Eu sou da raça negra, da raça africana Gosto do reggae, do reggae jamaicano Eu sou da raça negra, da raça africana Gosto do reggae, do reggae jamaicano E no balanço do reggae eu vou Todo mundo me segue, eu vou E no balanço do reggae eu vou Todo mundo me segue, eu vou Eu danço em ontem Danço hoje E amanhã Reggae, reggae Rastafare 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 Eu sou da raça negra Da raça africana Gosto do reggae Do reggae jamaicano Eu sou da raça negra Da raça africana Gosto do reggae Do reggae jamaicano No balanço do reggae eu vou Todo mundo me segue, eu vou E no balanço do reggae eu vou Todo mundo me segue, eu vou Eu danço em ontem Danço hoje E amanhã Reggae, reggae Rastafare 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 Tchau.